Existe um impacto social muito grande da falsa acusação de abuso sexual, principalmente quando ela é caracterizada pelo sistema judiciário que houve ali, onde não houve. Então, uma decisão judicial é formadora de nova subjetividade. Então, você pode estar produzindo a hiatrogenia, o prejuízo psicológico para uma rede familiar e aquilo tem uma contaminação social. Então, por exemplo, nas situações onde você tem uma pessoa que, repetidas vezes, é negado a ela o direito de escutar da verdade, que a verdade chega à tona, quer dizer, o que isso pode promover? A gente já viu na mídia muitas situações onde um genitor acaba matando o outro ou acaba provocando algum prejuízo para a criança. Claro que a gente tem aí situações que envolvem dificuldades psíquicas importantes, muitas vezes, mas a gente não pode eximir o judiciário das consequências dos seus atos.